Eles precisam. Se a gente fica só no gabinete do escritório, a gente não percebe essas coisas. A gente só veio para a técnica, entregou com detalhezinho, etc. Pronto, cumpriu. Cumpriu o contrato, mas não cumpriu a função de fazer alguma coisa para a população de baixa renda. Então, quando eu comecei a fazer o projeto, eu tive uma reunião com o pessoal da comunidade. Eles falaram assim, Rui, a gente não sabe viver em apartamento. Em São Paulo, pelo fato de serem carros, só prédios para incluir para minha casa, minha vida. Nós não sabemos morar em prédios. Normalmente o CDHU, etc., mas aquele prédio longo, corredor no meio, apartamento de um lado e de outro. Portanto, o corredor fica o dia inteiro com a luz acesa. Quando a obra é entregue, está bonitinho, depois de um ano, a criançada não pode brincar embaixo do tele, porque o piloti é usado para estacionar carros embaixo. E a criançada não tem lugar. Fica disputando e com o perigo se atropelado com o cara que vai entrando no estacionamento. Então, eles ficam brincando no corredor longo, com skate. No segundo ano, as mulheres que não trabalham, fazem aquele bolo gostoso de coco ou de laranja, cortam em fatia e a partir das quatro horas, ela põe o bombonheiro e fica esperando os maridos chegarem lá, compra por 50 centavos ou um real. Ajuda no orçamento familiar. E no terceiro ano, aí estrepou. Droga, prostituição nos corredores. Então, a comunidade, a rua, a gente não sabe bem apartamento. Vai ocorrer isso qualquer... Falei, tá bom, eu vou pensar em alguma coisa sem corredor. Um quadrado com a circulação de escada, porque Minha Casa Minha Vida, até quatro anos atrás, não usa elevador. Então, tem escada e o hall é do tamanho cinco por cinco. Então, não tem corredor. Tem um hall que faz as quatro entradas dos apartamentos. Então, quando eu continuo a discussão, os caras falam, puxa, mas essa é uma solução linda, tá ótima, vamos para frente. Falei, eu não estou certo jeito, não. Não? Não, porque essa forma não tem graça nenhuma. Eu vou fazer redondo. Redondo? Vou fazer redondo. Eu mostro assim que consigo, tá bom. E no redondo? Primeiro, se eu tenho dois copos aqui, dois prédios, não dá para encostar aqui um no outro, precisa deixar separado. Para eu separar, eu dou dignidade para os quatro apartamentos aqui. Sol direto, ventilação direta, etc. E aí eu explico para eles, olha, isso aqui é uma dignidade. E aí na sala, eu vou pôr três janelas, uma luz bem boa, etc. Tá bom. E lá embaixo, eu vou fazer o seguinte, olha, o que vocês acham? No recuo, eu ponho o recuo de mais cinco metros para os carros estacionarem nesse recuo. Tudo, os que, as famílias que tem carro, fica com o número gravado no chão ali. Tá. O que que acontece? Não entra nenhum carro dentro da área. E aí? As famílias moram no parque. No télio, tem brinquedo de criança, etc. O chão, não adianta falar para o homem do télio, porque eles não sabem o que que é isso. O chão é das crianças. É uma bruta conquista de moradia para a comunidade carente. Projeto, minha casa, minha vida, minha casa. Minha casa, minha vida. E por que que não está certo isso? Porque o governo não errou, a meu ver. Eu fui falar até, a Dilma era chefe do gabinete, ela não era presidente ainda. Eu falei, Dilma, não está muito bom o seguinte. Vocês, o governo manda fazer uma licitação de tudo. A cidade X vai precisar de 200 habitações. Tá bom. Então, precisa de um terreno de tanto. Então, o prefeito, onde é que tem esse terreno de tanto? Tem aqui. Então, na licitação, entra a compra do terreno, o projeto, as obras, toda a infraestrutura, água escura, etc. E a construção das habitações. Isso é o que a minha casa, minha vida, fez. Resultado. As empreiteiras que ganham, só a empreiteira grande ganha, porque a morte está viva isso aqui, né? Eles ganham a concluência, não querem nem saber. Fazem plantação de alface aqui. Todas as casinhas iguais. Sem menor intenção de arquitetura, equipamento social, escola, etc., não faz. Estrada, se está um pouco longe da cidade, a prefeitura que tem que fazer uma avenida para ligar, ligação de ônibus, do que for, né? E resultado? Esse Minha Casa Minha Vida foi um desastre. Por que, e por que Dilma faz assim? Porque nós somos governo, nós temos que fazer licitação para tudo. Se a gente fizer licitação para isso, para aquilo, para aquilo, passou-se dois anos e a gente não conseguiu levantar do chão. Então, o caminho que nós achamos melhor é fazer empreitada uma só. E o particular que ganha, ele não precisa fazer licitação interna. Ele contrata o arquiteto que quiser, o pessoal do hidrômetro que quiser, etc. Então, isso a gente ganha muito tempo e a gente consegue cumprir um prazo de X meses para fazer tantas mil habitações. E isso aí foi o final muito imediatista. Porque lá em São Paulo, quando eu fiz esse projeto, o que que era? A gestão é da prefeitura municipal. E o Estado tem que fornecer o terreno. Então, o terreno melhor era do Estado. E na gestão, a prefeitura falou, na gestão, eu, prefeitura, arquitetônico, eu vou indicar e depois eu faço enquadrar no custo de minha casa a minha vida. E assim que saíram, ou seja, o projeto de arquitetura e urbanismo ficaram fora da licitação das empreiteiras. É isso que o governo devia continuar. Mas não foi possível. E, então... Terminou há cinco anos atrás, com sucesso imenso. O prefeito era o gestor. A prefeitura é a gestora do empreendimento. Então, o prefeito tinha que ir. Tinha que ir, ele foi. Mas chegou no ouvido o governador. Que ele tinha cedido o terreno. Ele foi também. Porque estava um zunzudo que estava muito bonito, tudo diferente, etc. Todo mundo achou que ficaria mais caro do que a minha casa. Não ficou. E deu essa dignidade, respeito às crianças, estaciona até fora, no perímetro de cinco metros de volta. E, assim, eles moram num parque, com ventilação individual de todos os apartamentos, etc. Isso acho que dá uma dignidade à moradia. Esse acho que é o papel que nós, arquitetos, deveríamos fazer sempre. Mas a gente tem que brigar com essas coisas. Tem que brigar. E a própria Dilma, ela era ministra-chefe da Casa Civil. Ela achou que era muito importante, muito bonita, etc. Mas ela não tinha condições de fazer licitação para cada coisa. Eu falei, Dilma, ele vai virar tudo plantação de alface. O mundo virou, né? Bom, mas então, em todo caso, acho que nós temos que ter esse lado muito claro da atuação do arquiteto para as populações de parques e cursos. Eu, não só eu, mas a maioria das pessoas, tem convicção de que a violência social aumenta cada vez mais quando há um distanciamento entre as classes mais ricas e as classes mais de poucos recursos. E eu fiz uma proposta que quase caiu à casa, né? Plano diretor, eu falei, olha, o pessoal rico dos setores da cidade, de São Paulo, não precisa de plano diretor. Eles se viram. Tem assalto, eles põem guarda particular, eles se cotizam, tem não sei o quê. Então, o metrô é um pouco democrático demais, vai trazer na estação com muito trabalhador, a gente não quer a estação de metrô aqui, põe mais longe. Tem de tudo. Bom, então, eu concluo o seguinte, o plano diretor normal, que todo mundo conhece, por que não começa a periferia? É lá que precisa a visão do governo para dar subsídios para as áreas mais pobres. Por que não começa o plano diretor de lá? Depois vai chegando às áreas que já tem também, mas não é tão urgente quanto a melhoria das condições sociais das periferias. Eu estou convicto que vai demorar, vai, mas que um dia nós vamos conseguir fazer isso. O plano diretor é a partir da periferia para dentro da cidade. Então, são atuações que nós arquitetos, eu pelo menos acho, que nós façamos com a conjuntura populacional do Brasil. O Brasil, 210 milhões de habitantes, dos quais um quarto mora em habitações precárias, um quarto significa quase 50 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas significa, dividido por 5, 10 milhões de casas subhabitacionais. Mas, nós temos que fazer um esforço para ajudar a resolver esse problema. Só nós vamos resolver? Não vamos só nós, mas nós vamos fazer o nosso papel. Vamos tentar resolver da melhor forma, tem que brigar, enfim. Então, pela pressão da comunidade, é que saiu a segunda tempo e a terceira dos redondinhos. E o redondinho foi feito para a terra mais quatro. Eles aumentaram para fazer com sete andares com elevador. Então, ficou uma parte pela primeira camada da minha casa, minha vida. E uma parte para o segundo degrau da minha casa, minha vida. E agora está na terceira etapa sendo feita. Tem muita coisa, não é? Você olha assim, você fala, pô, mas... Mas a gente precisa começar a fazer. Com entusiasmo, acreditando. Acreditando que a democracia é assim mesmo. É um pouco difícil, mas a gente tem que saber enfrentar. E que a estética tem que participar, não é só fazer baratinho. Tem que ser bonito. O pessoal de Elópolis tem um bruto orgulho que eles moram nos redondinhos coloridos. É, mas de preferência não só bonito, né? É. Como o Brasil. Então, isso dá um prazer muito grande, não é? De fazer, continuar lutando, não é? Só tem o inverso. Qualquer reunião que tem em Elópolis, ui, vem aqui também para participar de uma discussão qualquer que não tem nada a ver com a arquitetura, nem com o urbanismo, não é? Por exemplo, nós vamos fazer uma parada, uma caminhada, não é? Pelo, eu não sei quantos anos atrás, morreu um líder da comunidade, não é? Então, nós vamos fazer uma caminhada e assim por diante. Mas, enfim, é uma realidade brasileira, latino-americana, né? Isso ocorre em que é o maior ou menor em todos os países da América Latina. Mas não vamos enfrentar isso, né? Estamos enfrentando com o maior entusiasmo. Sempre que há oportunidade de alguma discussão lá com o governo, eu tenho participado, né? Que é preciso esse lado cidadão do profissional, não é só do arquiteto, dos outros profissionais também, e tentar fazer a nossa parte em melhorar as condições de amigabilidade e de moradia das famílias vascaínes. Obrigado. Obrigada.